Olha só, um trabalhador da cidade de Alvarenga, no Vale do Rio Doce, morreu depois que parte da fundação de uma casa nos Estados Unidos desabou em cima dele. A vítima foi identificada como Gerseir Oswaldo de Faria. Ele tinha 51 anos e quem traz outros detalhes dessa morte trágica pra gente é o Sávio Scarabelli. Sávio? Sávio Scarabelli As autoridades locais informaram ainda que os trabalhadores que estavam juntamente com o Gerseir nessa obra haviam feito ali a estabilização da estrutura utilizando bolsas de ar e também outras ferramentas. E agora a polícia investiga se houve algum tipo de negligência que possa ter provocado ou contribuído com esse acidente que acabou tendo esse fim trágico pro mineiro, pro Gerseir, que estava lá nos Estados Unidos. Inclusive, Sávio, a família dele disse que o Gerseir estava há um ano morando lá nos Estados Unidos e ele deixa a mãe, a esposa, dois filhos e também uma neta. Infelizmente, Sávio, um caso trágico de mais um brasileiro que estava lá trabalhando, tentando conseguir uma qualidade de vida melhor pra família e que, infelizmente, vítima de um acidente acaba perdendo sua vida tão cedo. Eu volto com você.